É longa senda aqui que deverei trilhar, mas tenho auxílio, sei, quando me ponho a orar, de joelhos a orar, orar. Quando oro a Deus, a Deus, quando oro, quando oro, quando oro a meu Deus. A Jesus eu devo mais servir, e de estar no redil do meu bom pastor, de joelhos a orar, orar. Quando oro a Deus, a Deus, quando oro, quando oro, quando oro a meu Deus. Jesus, por mim, em dor morreu. E o sombra a tosca cruz. Oro, sim, oro, eu oro, passos com Deus. Cristo está agora morando em mim. Lhe entreguei pra sempre o meu viver, de joelhos a orar. Lhe entreguei pra sempre o meu viver, de joelhos a orar.